Pode falar, tá? Assim aqui Aqui eu já vou tomar 3 segundos, beleza Se quiser voltar Deixa eu... Aqui é a primeira reta Depois eu vou chegar aqui Esse cruvó é o mais chato assim Porque a freada dele é É muito esquisita Mas vamos a partir dele Aí por último eu faço outra Ó, quando eu vou subindo aqui Faz aquele curvão, sobe Eu aponto aqui Assim que chega, que eu avisto a zebra Tá vendo o início da zebra Do lado esquerdo Pronto, eu freio aqui A intensidade de freio Aí eu freio Eu dou uma freada boa Porque é o seguinte Porque ele vem correr né É, ele vem... Aqui eu vou frear e vou passar Porque quando você chegar aqui Você não pode chegar mais de 120 e tal Porque você já tem que frear mais ou menos Apontando assim, tá vendo ó Pra ele ir pra zebra aqui Porque aí você vai e faz essa curva aqui Aí eu... Aqui eu faço em terceira Eu reduzo pra terceira Aí a velocidade da sua terceira aí Certo Porque se você abrir muito aqui Aqui pra esquerda Por exemplo, se você vier muito aqui Você vai ter que enrolar muito E geralmente você vai errar e vai sobrar aqui Beleza Então você tem que frear Então você tem que frear Chapotando né É, o mais... Mais a roda esquerda perto da zebra que possível Entendeu? Certo A roda esquerda perto da zebra Agora também não pode... Se você entrar muito na roda grama Você leva a punição Aqui é onde o pessoal toma muita punição Aí vem aqui terceira Aí eu já jogo a quarta rapidinho aqui Porque já tá descida Pra enrolar Vem pegando aqui o cantinho mesmo Sempre aqui pela esquerda Aí, aqui... Eu não sei se você tá vendo... Ó Tem que ser essa... Essa mira aqui ó É apontar aqui assim Tá vendo aqueles... Os pneus lá na frente? Tô Eu vou reto aqui Só pra você ver os pneus ó Essa é a... É a minha mira Que eu... Pra fazer de longe Tá vendo esse pneu aqui azul? Tô, tô Pronto Ali é onde eu... Tempo por base que eu tenho que fazer a curva Pra não... Nem comer muito na direita Nem abrir muito na esquerda Certo Então ali é uma área que dá pra ver de longe É por isso que eu me basei nela Porque quando eu venho... Passei aqui Eu já tô vendo ela lá Aquela ponta azul Então é pra lá que eu tenho que mirar o carro Mirei o carro ali Até embaixo Aí aqui eu só vim Aqui e tal Você vai passar pra quinta Aqui Aqui Iniciou a zebra Freio Essa... Essa zebra aqui Essa zebra aqui Reduz até a terceira Tá bom Aqui ó Iniciou essa É... Iniciou essa aqui Aí já mete o freio Pode ser assim também Pode ser um pouquinho na grama Tem pra ver ou não Tá Freio reto aqui Beleza Terceira Terceira Aí aqui eu já... Assim que eu consigo fazer a terceira Eu já jogo a quarta Pra você não... Escapar Enquanto o pneu de esquerda Estiver nessa zebra Você não toma a punição não Tá Tá Aí... Aqui é pra embaixo Tá Embaixo Pra embaixo Agora Agora os lugares onde a marcação é quase... Inexistente Ó... Tá vendo uma manchinha mais escura Aqui ó Tá vendo essa manchinha mais escura aqui ó Tá bem na frente do carro Tô, tô Bem na frente do carro É... Essa que eu me baseio Beleza De longe você já dá pra ver ela mais ou menos Ó... Tá vendo lá? A parte mais escura Tô, tô De longe eu já ver ela É... Cheguei aqui Só reduzo Você vem na quinta Eu só reduzo pra quarta E vou aqui Vá mais rindo Quando eu... Tocou na zebra aqui eu já acelero Porque aqui é mais largo e você já sai Aí aqui ó Aqui é nessa... Nesse risco Nesse risco aqui ó Tá vendo um risco à direita? Aqui ó Deixa eu parar nele aqui Aqui ó Bem na minha frente ó Sim, tô vendo Nesse risco preto no asfalto aí ó Ah... É nesse que eu freio Quando eu tô do lado dele Aí ó Aqui você tá na... Na quarta Aí eu... Reduzo duas e já vou pra segunda Aqui ó Aqui ó Bem aqui ó Aí ó Pum, pum... Reduzo Segunda Vou segundinho aqui Fazendo a curva De novo aqui Pode pegar um pouquinho aqui Deixar a zebra no meio do carro E aqui eu já meto a terceira E aperto a terceira Sem problema Eu não saio na segunda aqui não Tem gente que sai na segunda Depende do carro né De... É... De quali até dá pra fazer Mas da corrida Pra você poupar pneu e tal Eu meto o PC Eu saio na PC Segunda só pra parar o carro Tá no WSX né É... Eu ainda não testei ele É... Aqui descendo Tá... Pé embaixo Aqui... Essa placa branca ali De 200 Tá... Tem gente que tá freando... Tem gente que tá freando até nos 100 cara Mas o WSX não dá Eu prefiro entrar mais lento na curva Eu tava... Eu tava freando muito depois Eu tava freando aquela faixa no chão Aí não... Aí eu não consigo fazer aquela curva direito Eu já tiro o pé aqui Assim que passa os 200 aqui Essa... Essa placa aí os 200 Tá vendo? Hum... Parou aqui Eu já meto o pé Meto o pé Vendo pelo cantinho aqui O objetivo é a terceira Porque quando eu chego aqui Nessa segunda placa Hum... Ó... Sabe qual é o esquema da... Da mira que eu faço ali Pra fazer a curva? Eu miro meu pneu direito Na... Na... Na zebra esquerda Aqui ó Pneu direito Na zebra esquerda Tá vendo aqui? Ah... Aí é aqui Que eu entro E aqui é a mesma coisa Pneu esquerdo na zebra direita Tirando fino Aí você faz a... A curva beleza Aí é tudo legal Aí é tudo legal Aí é que eu desci Desci Vou colocar um pouquinho aqui também ó Muito bom Pinta Aí é assim que entra a parte esquerda aqui Abre o asfalto Eu reduzo Agora aqui É porque eu tô devagar Eu só sei fazer na velocidade alta E aqui eu faço... Deixa eu fazer uma pergunta tu Você não dá... Você... Porque... Com... Com o GR3 Deixa eu ver se tem um localzinho aqui Que eu vi os caras freio pronto Pronto Nessa... Nessa... Nessa mancha laranja aí ó É exato É assim que entra o asfalto A... Amplia né? O cara dá um toquinho no freio aí... E... É isso... Aqui eu dou um toquinho no freio... Eu venho na quinta aqui... Aí aqui eu dou um toquinho no freio... Meio... Um pouquinho... Um pouquinho mesmo... É... Até às vezes deixa um pouquinho acelerado assim... Pra não... Não... Um pouquinho mesmo... E abrindo... Aí quando chega aqui a grama... Aí você vai jogando pra dentro... Aí vai freando... Aí... Aqui eu jogo o quarto aqui... Eu jogo o quarto aqui... Eu jogo o quarto bem aqui... Já na zebra... Que aí é pé em baixo aqui... Daí ele passar fininho aqui... O ideal aqui é passar acima de 160... 158... Tem gente que faz até 170... Eu vi... Eu vi o... 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 Caçunga tá tentando passar em 180... Mas ele... Ele não conseguiu não... Mas é muito... Não adianta pô... É melhor você fazer um negócio mais seguro... Porque se você... Se perder você vai cometer no muro... É... Mas dá pra fazer... Dá pra fazer em 170 tranquilo... Eu já... Testei... Então... Em 170... Você faz... Aí aqui... Eu abro um pouquinho pra direita... E miro aqui ó... Sempre aqui... Aí aqui é no início da zebra... Que é a mesma história... No início da zebra... Freia reta... Freia reta aqui... Terceira... Eu jogo aqui... Pau... Meto quarta... Aí eu vou aqui pelo canquinho... Miro lá aquele espirulado lá... Lá na frente... Passa aqui... Aqui... Iniciou a zebra... Já meto terceira... Aí eu já jogo quarta... E acelero... É... Eu tô perdendo muito tempo nesse local... Porque eu não tô dando aquela freada... Aham... Eu tô freando... Procura a manchinha mais escura... Agora aqui... Aí aqui eu faço na quarta mesmo... Pegando aqui ó... Tem que ver... Chegou o risquinho... Três... Segunda... Entra... Terceira... Já meto o pé... São problemas... E o outro... Essa é a minha volta... Oxe... Massa... Massa... Então eu fiz essa volta aí ó... Já andou tanta gente aqui... Ninguém bateu... Aham... Eu sei que é tomar faz 24... 24 baixa... Tal... É... Essa aí foi minha... Primeira moto rápida... Não... Segunda... Foi a segunda moto rápida... Aí ó... Entrou aqui... Pneu esquerdo na direita... Direita na esquerda... É... Invertível... É porque não adianta você frear depois... Que você não vai ter... Condições de fazer aquela... Isso... O importante é a saída forte aqui... Porque ó... Você saindo forte lá... Olha o tanto de reta que você vai ter... Então quanto mais forte você sair... Mais você vai fazer esse retorno aqui... Tudo... Mais rápido... Aí aqui... Freou um pouquinho... Então... Chegou aqui... O carro apontou direitinho... Pra lá embaixo... Aqui o cara dá pra fazer mais ou menos no extinto... Ele sabe onde é que vai frear... Ele tem que administrar a velocidade... É... Aqui ó... Aí joga aqui... Acelera de novo... Aqui dá pra fazer... 130... 135... Ali... Minha referência é sempre aqueles feridos lá... Porque eu sei que se eu estiver indo na... Retrofogar ele... Aí eu vou... Eu vou sair daí... Tô no caminho certo... Às vezes eu penso que tô fazendo tudo certinho... Mas agora tu mostrasse os pontos... Aí ó... A marca... Eu não esqueço mais não... Eu tô gravando aqui... Ó... Vê... Aí aqui ó... Olha o risquinho na direita... Segunda... Aí vem... E... Celebra... É só você se ligar... Agora... Claro que... Eu vou sair daqui... Claro que... Na corrida vai ter um carro na frente...